Olá, boa tarde a todos. Hoje 25 de abril de 2013, vou começar aqui minhas análises. Mas antes tenho que pedir para vocês, por gentileza, se inscrevam aí no canal para receber a notificação quando eu postar um vídeo. Assim, logo que eu postar um vídeo, vocês vão receber uma notificaçãozinha no e-mail, dizendo que foi postado e vão poder assistir quando for mais conveniente aí para vocês, ok? Contato comigo aqui em Onda3Trader.com, podem perguntar o que quiserem aí, que eu terei prazer em esclarecer as suas dúvidas aí, se eu souber, se eu puder, tá? Mais uma coisa, próximo curso, está marcado por dia 4 do 5, sábado, tá? Quem quiser mais informações, pode entrar aqui em http, dois pontos, barra, barra, Onda3Trader, arroba, gmail, ponto com, tá? Aqui, ó, http, dois pontos, barra, barra, Onda3Trader, ponto, wordpress, ponto com, ok? Todas as informações necessárias para o curso, é um curso online, ok? Online. Então, pessoal, vamos começar dando uma olhadinha aí no mercado lá de fora, mostrar aqui pra vocês o índice Dow Jones, o futuro. Ele deu aquela escorregada aqui, semana passada, essa semana já está recuperando aqui um pouquinho, já entrou novamente pra dentro dessa linha aqui, dessa tendência de alta aqui, né? Desse canal de alta, quero dizer, de qualquer forma, está acima das médias ainda, daqui das principais, 16,72, 305, então, na minha opinião, ele continua aí na sua subida, ok? Pode atingir, sim, ainda não mudei de ideia, os 15.500 pontos aí, tá? Por esse gráfico aqui. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso gráfico, vou mostrar pra vocês aqui primeiramente o DAX, que é a Alemanha, continua subindo, forte aí, né? Já faz uns dias que tem subido aqui, um, dois, três ou quatro dias aí, porque aqui, embora tenha feito uma vela preta, ela fez máxima maior e não fez mínima menor, ok? Então, está subindo aí, essa semana toda, segunda, terça, quarta, quinta-feira, hoje, está subindo firme, tinha recuado aqui, passado aqui esse suporte que eu tinha traçado, voltou a subir, está acima do suporte, está acima da linha da média de 72 períodos. Então, eu vou acreditar que ele vai continuar subindo, tá? Por enquanto, acredito nisso. Deixa eu mostrar o Dow Jones aqui nesse gráfico também, que é um pouquinho diferente do outro. Aqui também não, está igualzinho, está aqui, bateu o pé no suporte aqui nessa região, está retornando aqui para a subida, está indo para cima, fez nova máxima, não fez nova mínima até agora, está deixando uma velinha não muito boa aí também, né? Porque está fechando aqui embaixo, podia estar fechando mais aí em cima, que bem que não vai fechar isso agora. Isso aí rola a noite toda aí, tá? Não, esse aqui não, esse aqui fecha, porque esse aqui é na corretora, tá? Mas o outro aqui, que eu quero dizer, esse aqui vai embora ainda, tá? Esse aqui é o S&P, também, aproveitando para mostrar para vocês, está subindo, está dentro do canal de alta, deu uma fugidinha aqui, mas retornou, tá? Vamos torcer para que continue aí, supere esse topo e continue subindo aí, bastante para a gente, né? Para a nossa alegria. Muito bem, para a nossa alegria. Então, vamos começar aqui mostrando o índice futuro, tem essa LTB aqui, diferentemente do índice dos Estados Unidos, dos Dow Jones que só subiu desde janeiro, aqui só caiu desde janeiro, né? Infelizmente, está descolado nessa proporção, está caindo bastante, mas está dando uma recuperada aqui, o que vai acontecer na minha opinião, né? Como vocês podem ver, ele aqui, ele já bateu a cabeça, duas vezes, né? Aqui bateu a cabeça, duas vezes, aqui quase bateu a cabeça e aqui também está quase batendo a cabeça, né? Então, eu tenho que acreditar, se eu for seguir padrões, que ele vai bater a cabeça aqui e vai retornar. Mas o que pode acontecer aí? Ele pode simplesmente, deixa eu afastar um pouquinho para poder mostrar melhor para vocês aí. Ele pode simplesmente fazer isso, bate a cabeça aí ou nem sobe mais do que isso, já para por aí mesmo, começa a retornar, vem caindo, vem caindo, chega por aqui, dá uma lateralizadazinha ou já começa a subir e aí sim supera o topo anterior nessa região aqui. E aí, acontecendo isso, eu vou acreditar que formou um pivô de alta nessa região. Quando romper a cabeça do pivô, mais ou menos por aqui, né? Não sei se vai ser aí ou não. Vou acreditar que ele vai voltar a subir pelo menos aí até 305 nos 60 mil pontos, tá? Por enquanto, ainda não, tá? Ainda não posso pensar assim. Talvez ele continue subindo aí agora, nesta subida, sem retornar, até os 57.600 pontos aí, tá? Tá aqui marcado, olha. E tem também, se ele voltar a cair e furar o fundo anterior, pessoal, eu acredito que ele possa chegar na região dos 47.800, tá? Mas antes disso, tem alguns suportes aí, aqui, esse próprio fundo aqui também já é um suporte para ele. Tem nos 52.000 pontos, 52.100 e depois nos 47.800, que é essa região aqui. Então, temos que ficar bastante atentos aí. Quem gosta que o índice suba, deve torcer para que ele passe esses 57.600 aí e vá embora, né? Bom, vamos dar uma olhadinha. A LLL3, começar sempre com ela. Vou pegar a relação aqui. A LLL3, também dando uma enroladinha aí, querendo não se sustentar aqui, né? Tá deixando uma vela feia aí. Vamos ver como é que vai ficar até amanhã ou depois. Amanhã já é sexta. Pode ser que não dê o stop nos 10.09, mas eu ainda acho que o melhor stop, o mais longo e o mais correto, segundo a análise técnica, é aqui os 9.58, tá? Quem quiser encurtar o stop, quem comprou acima de 9.58, por exemplo, comprou aqui, comprou aqui. Deixa eu marcar para vocês, né? Que vocês não estão vendo, eu acho. Quem comprou aqui, ou comprou aqui nessa região, ou mesmo quem comprou um pouco acima, quem comprou quando passou esse topo aqui, eu acho que o stop bom está aqui na casa dos 10.09, tá? Ou 10 reais, se quiser arredondar, tá? Para não perder muito, ou nem perder, né? Vamos dar uma olhadinha em BBDC4, não, BBAS3 primeiro, Banco do Brasil primeiro. Banco do Brasil veio aí para baixo hoje, né? Está caindo agora, fez um novo fundo, ou seja, retornou aqui, não tem o que fazer, passou aqui. Então eu acredito que possa cair mais um pouco aí, tá? Mas quem colocou aqui nos 25.85, ou desculpem, 25.85, deixa eu limpar essa coisa feia aí, né? Foi estopado hoje, mas saiu no lucro, porque pegou aqui 24.53, né? Então realizou 50% aqui em cima na casa dos 28.60. Quanto foi a máxima lá? Mais ou menos isso, né? Quase chegou lá. Mas já era para ter realizado ali, falei isso. Agora, se não realizou e passou 50% para cá e deixou os outros 50% no 0 a 0, ganhou. Essa distância aqui, daqui, aqui, tá? Não tem problema. E se vier mais para baixo, sai no 0 a 0, já vai sair no lucro. Não tem que se preocupar mais com esse trade. Esse trade já deu lucro, ok? E se voltar a subir daí, melhor, porque a gente vai subir junto, né? BBDC4. BBDC4 também estava mais feio um pouco que o Banco do Brasil. Não vejo entradas aí no momento. Ele foi lá em cima, bateu a cabeça lá naquela resistência, veio aqui para baixo, superou o fundo anterior aqui duas vezes, né? Os dois fundinhos aí. Que ele vinha assim, fazendo um pivôzinho aqui, né? Queira ou não queira, era um pivôzinho de alta, né? Olha aí. Tá? Aí ele foi lá, bateu o coco lá, veio e já passou para baixo aqui. Dessa, desse suporte e desse suporte, né? Tá voltando um pouquinho aí, mas eu acredito que venha para baixo, tá? Não sei, pode ser que não. Mas é o que está indicando, né? Então, só olhando, tá? Bisa 3. Bisa 3 me chamava atenção aí para uma possível compra, mas não configurou essa compra. Eu diria que a compra da Bisa se daria mais ou menos aqui no topo dessas velas na Caduce. Não é nem 2,26. É 2,20, 2,21, 2,25, 2,30 até, tá? Tem que ser acima de 2,20 que essas velas aqui só fizeram topo em 2,20. Com stop aqui embaixo. Quem quiser tentar, pode tentar, mas eu ainda não vejo entradas no papel. Minto, pessoal. Agora que eu estou vendo aqui melhor. Aqui, ó. Deu uma entrada pelo meu método. Aqui nesse ponto, ó. Não consigo marcar assim. Vou marcar aqui para vocês. Com stop aqui embaixo, tá? Deu uma entradinha aí sim, tá? Dá para ver aí. Essa entrada foi exatamente a... Se bem que fez novo fundo aqui, né? Eu não acompanhei durante o dia. Não posso dizer para vocês se fez novo fundo aqui depois de subir. Então, primeiro deu a entrada, tá? Máxima 2,19 é 2,20. Eu colocaria 2,21. Já falei para vocês que está uma congestãozinha aí. Então, 2,21. Ela chegou lá nos 2,23. Então, teria dado a entrada com stop aqui embaixo, né? Então, vamos torcer para que isso funcione. Vou marcar mais ou menos aí. Trazer para cá para a gente poder ler, tá? Só isso. Mas é lá na direita que está funcionando. Olha lá. 2,21. Mais ou menos isso, tá? Primeiro alvo justamente aqui no topo da vela em 2,62, tá? Então, deu justo aí a relação 3 para 1. Quem entrou não fez errado. Se cair perde pouquinho. E se subir ganha mais um pouquinho também. Ok? Vamos deixar marcado aí para a gente acompanhar aí nos próximos dias. Então, essa foi BISA 3, tá? BR-F-S-3. BR-F-S-3. BR-Foods. BR-Foods continua subindo. Está bonita. Está indo aqui. Está fazendo pivôs de alta aqui, né? Pode considerar assim, talvez. Se não, pode considerar uma subida só até isso aí. Dependendo de como quiser olhar. Então, melhor stop para ela agora. Agora, eu acho que fica aqui nos 45 e pouco. Vamos ver aí direitinho para vocês. Nesta região, eu colocaria aqui no mínimo dessa vela. 45 e 14, tá? Já pode subir mais o stop aí. Quem pegou aqui, aliás, quem pegou em 43 e 39, agora eu acho que já pode pegar o stop que estava em 40 e 75, se é que não pegou ainda, e jogar para cá, olha. 45 e 09, tá bom. Vai um pouquinho abaixo dos 10, né? Está de bom tamanho. Já está no lucro, não tem que se preocupar mais. E aguardar que isso aí suba mais um pouco para a gente trazer o stop mais para cima, tá? BRKM5. Mais um trade que deu certo aí, né? BRKM5, infelizmente, fomos estopados aqui no 14 e 20, no 0 a 0. Tem até uma linha sobre outra aqui, ó, que eu puxei o stop que estava aqui embaixo para lá. E subiu, foi embora. Bela violinada, né? Se não tivesse mudado o stop, o stop continuaria aqui, né? E a gente estaria no trade, mas eu não quis arriscar. Sinceramente, o mercado não está muito bonito, eu não acredito o índice Bovespa caindo, etc. Então, eu achei que fosse um bom momento trazer o stop para cá. Trouxe para cá e fiquei no 0 a 0, não tem problema, não perdi e estou feliz assim, ok? Vou aguardar um novo momento aí para ela. BTOW3. O importante é não perder, tá? Não perdendo, você já está ganhando, pode ter certeza. BTOW3, não deu entrada no papel ainda, continua caindo, está abaixo do 305, tem uma resistência do 305, tem a resistência aqui desse topo anterior juntamente com essa média de 72 períodos. Tem que tomar muito cuidado aí quando tentar alguma coisa, tá? O melhor para a gente seria que ela caísse mais, se afastasse mais das médias para a gente tentar alguma coisa. Por enquanto, eu estou fora, estou só olhando, tá? BVMF3. BVMF3 também, gráfico feio, bem lateral, tá? Está lateralizando aí, já faz um bom tempo. Eu estou fora, só estou olhando, não gosto desse gráfico, já falei isso antes, tenho que repetir. Quem pegou por aqui, fez certo, com o stop aqui embaixo, fez certo, mas eu não teria entrado. Quem pegou por aqui também teria vindo aqui, teria sido violinado aqui, né? E assim vai. Então, eu acho que tem que aguardar, tem coisa melhor para a gente ver por aí, por enquanto, tá? Não é que eu não vá comprar esse papel nunca, não vá, vou sim. CCRO3, também está ali nos R$19,90, mais ou menos, R$19,87 agora, está lateralizando um pouquinho aqui, porque não está fazendo nem novos fundos e nem novos topos. Então, para mim, está aqui, está entre esse topo e esse fundo, tá? Então, melhor stop para ela, R$18,85, para quem tiver o papel. E aguardar para ver o que acontece, tá? Vamos torcer para que suba, né? Mas, então, está bem lateral aí no meio, tá? Enquanto ficar fazendo zigue-zague aqui nesse meio, está lateralizando. Só quando furar esse topo aqui, ou esse fundo, é que vai me dizer alguma coisa a mais. CL3. CL3, também dando uma recuadinha aí, melhor stop para ela, R$61,18, tá? Não há o que se fazer, pode ser que venha dar esse R$61,18, eu estou vendo aqui embaixo o MACD já querendo cruzar, né? Provavelmente que caia mais um pouquinho isso aí, vamos ver se não reagir aí. Aqui também está caindo, não entrou na região de sobrevendido ainda, então acho que pode cair um pouco mais. Para quem não quiser correr risco aí, eu acho que quem pegou muito lá atrás do papel, pode deixar o stop mais longo um pouco, tá? Pode até colocar por aqui na casa dos R$58,50, tá? Mas, quem quiser encurtar mesmo, aí R$61,18 é um bom stop também para CL3. CEMIG. 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 Também está dando uma subidinha aí, pivôzinhos de alta aqui, né? Agora pode cair um pouquinho, pode até chegar no stop, não, R$23,88, é isso? Está abaixo da R$305,00, exatamente. Pode chegar antes da R$305,00 aqui e voltar a subir, tá? O que é a minha leitura desse gráfico é isso. Agora, tudo vai depender do mercado como um todo, o Belvespa agora está em 55 mil pontos, o futuro, né? 54,990 agora, um pouquinho negativo. Vamos torcer para que continue subindo aí, que o Dow Jones continue puxando um pouquinho, o índice não tão para baixo, né? Porque está descolado mesmo. Mas que ele dê um repiquezinho um pouquinho maior aí do que já veio. Bata a cabeça, pelo menos naquela LTB que eu já tinha traçado lá, mostrei para vocês, né? E aqui também subi mais um pouquinho, mas está complicado, tá? Então eu acho que tem que manter o stop aí nos R$23,88, que acho que já foi preço de compra isso, se não me engano foi. Se não foi, está bem próximo, tá? E não, está aqui R$24,49, deixa eu ver se isso foi a entrada. R$24,49, é, foi a entrada aqui, minto. R$24,49 foi a entrada, R$23,88 é stop. Se quiser tomar uma violinada brava, põe no 0x0, mas eu acho que ainda não é o momento, tá? Eu prefiro arriscar esses R$23,88 aí por enquanto, é isso que eu faria, tá? Cruz 3. Cruz 3 também já deu lá em cima, os 50%, está vindo aí. Quem colocou o restante da posição em R$30,18, R$30,19, R$30,20 por aí, já foi estopado. Quem manteve a posição no 0x0 lá, no preço de stop mesmo, ainda está no trade. Mas eu já falei para vocês que eu não aconselhava isso, que eu teria saído do restante da posição aqui mesmo, que eu acho que isso pode cair um pouco mais, tá? CSAN3. Cozã. Cozã está tentando uma reaçãozinha aí, tinha dado a entrada aqui nos R$45,48, R$44,37 é o stop para ela, mais curtinho, né? Por não ficar muito longo aqui, eu falava que essa entrada aqui era meio difícil, porque o stop ficava meio longo, mas quem entrou eu acho que tem que colocar o stop em R$44,37 e esperar que suba, né? Vocês estão vendo que tem uma resistência forte aí atrás, nessa região aqui toda, né? R$48,50 aproximadamente, e aqui também, né? Onde ela bateu a cabeça, tem uma resistência intermediária aí, né? Mas vamos torcer para que chegue lá nos R$48,00 pelo menos, tá? SIRY3. SIRY3 também bateu a cabeça na resistência lá, esse retângulo azul grandão aqui em cima, né? Que vocês estão vendo aí. Bateu a cabeça na resistência, retornou aqui até a média de R$72,00, está tentando ir, não consegue, então está lateralizando um pouquinho, né? Nem tanto, mas está... Se a gente puxar aqui muito para trás, a gente vai ver aqui um retângulo bem grandão, né? Mas desconsiderando esse, pelo menos aqui assim, eu acho que está, ó. Então a gente tem que esperar ela se definir para onde vai, ou para baixo ou para cima, para tentar alguma coisa, né? Para baixo já vai ter aqui um suporte na 305, né? Seria melhor que ela fosse para cima e rompesse isso aqui, e continuasse a sua subida, né? Mas aí também fica longe para a gente entrar. Então, por enquanto, é só acompanhar, tá? Elete 6. Elete 6, tenho que passar por ela aí, mesmo sabendo que não deu nada, não deu entradas, bateu o pé aqui no suporte, né? Está tentando reagir aí, mas já tem um monte de resistência aí para ela ir atrás. Eu vou só acompanhar por enquanto, tá? E vem 3. Pulei alguma coisa? Pulei em braer. E vem 3, lateralizou, né? Não há o que se fazer, né? Está aí, andando de lado aí dentro, né? Então, também é só acompanhar. Se bem que tem um diferencial, né? 305 apontando para cima, 72 deu uma escapadinha, está inclinando, ainda está para cima, mas está quase na horizontal, por isso que eu digo que ela está lateralizando, tá pessoal? Então, a média também está de lado, tá? Não só o gráfico em si, mas o gráfico também está. Então, a gente tem que esperar aí alguma conclusão disso para fazer alguma coisa. Por enquanto, eu estou fora. Embraer que eu pulei. Nossa Embraer também, olha, não fez um novo topo, bateu cabeça aqui já anteriormente, né? Já é 3 vezes que está batendo aí, porque bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, quase, né? E aqui fez um fundo maior que os outros, né? Que esse anterior aqui. Da onde eu posso concluir o seguinte, essa subida aqui foi para bater a cabeça, pode vir fazer um novo fundo, tá? Pode vir, não é que vem, mas eu acho que pode vir, né? Porque está fazendo, queiro ou não queiro, esse topo aqui é um pouquinho mais baixo que esse, mas é só na sombrinha, está igual a esse, mas esse aqui já está inferior, né? Então, e esse fundo está bem mais baixo, se eu for seguir esse padrão, quer dizer que vai fazer um novo fundo aqui, né? Pode ser que não. Vamos aguardar para ver, só que eu não vou comprar aí, não vou entrar nesse papel por enquanto. EZTC3. Dá um pouquinho mais de pressa, senão não dá tempo. EZTC3 também, batendo cabeça aqui nessa resistência, não há o que fazer, tem que aguardar um momento melhor aí para ela. E mesmo que romper aqui, não vai dar para comprar na hora que romper, tem que aguardar ela voltar, para tentar alguma coisa. por enquanto, só olhando. Fibria. Fibria também, deu aqui os 50% nessa região, já tinha dado aqui, já deu aqui mais duas vezes, e veio para baixo. Quem colocou em 22,36 o stop, foi estopado aqui. Quem não colocou, colocou no preço de custo, já foi estopado também, no mesmo dia. E quem deixou nos 21,01 aí ou abaixo, 20,98 por exemplo, pode vir a ser estopado ainda. Ou não. Claro, tudo é ou não, porque isso aqui é variável. Então, dependendo dos movimentos daqui para frente, isso pode vir para baixo ou para cima. Por enquanto, eu não faria nada, eu só aguardaria uma, uma definição, desse retângulo aqui, dessa lateralização aí. Aqui vazou para cima, aqui é outra história. Mas voltou para dentro do retângulo. Então, se vazar de novo, eu acho que pode dar, essa mesma altura aqui, pode ir para cima, como já fez anteriormente, ou pode vir para baixo, se cair e apoiar na 305. Está justinho na 305 aqui embaixo. Está vendo ela aí, não é? Muito bem. Gafisa. Nossa amiga Gafisa, também não foi a lugar nenhum. Já falei, quem colocou aqui o stop no 0,0, já foi estopado. Não tem o que fazer. Quem deixou aqui embaixo, ainda está no trade, mas eu não aguardaria muita coisa, por enquanto, desse papel não. Tinha aqui a 305 em cima, eu já tinha chamado a atenção para vocês disso, podia ser que não chegasse lá nos 5,20, como não chegou, resolveu bater a cabeça aí nessa resistência e voltar. Então, agora é só olhar para ela, não tem entrada no papel no momento. Pode ser que na segunda ou terça aí dê alguma coisa. Por enquanto, só estou olhando. Quem tiver o papel ainda, stop aqui embaixo, não há o que se fazer. Aqui, 3,58, eu colocaria. Não 3,59, como está aqui, 3,58. GGBR4. GGBR4, também tentando chegar lá, tem a 305 aqui, falei que não ia mais chegar nos 16,10, primeiramente vai bater cabeça na, desculpa, na 305, não, na 72. Mas já atingiu o topo anterior ali, que era outra resistência, está batendo cabeça por ali, né? Então, tem que tomar cuidado com ela aí, não era a entrada que eu gostaria de ter feito, já falei isso para vocês, mas quem tiver o papel, eu colocaria 14,47 no preço de custo e não me preocupo mais, tá? E esperar que venha pelo menos uns 15,90 aí, que é a média de 72 períodos aí nessa região, tá? Hoje, né? Pode ser que amanhã a média caia mais aí, e o papel caia, depois suba, e vai bater na média um pouquinho mais abaixo que isso, né? Então tem que ficar olhando o valor da média aí também. HGTX3. HGTX3 superou todos os topos anteriores, todas as resistências que eu tinha chamado a atenção para vocês, que era aqui, 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 aqui e aqui. Então, antes de ontem aí, terça-feira, se não me engano, ela superou tudo, confirmou, foi lá para cima, hoje é que está deixando essa velhinha aqui não muito bonita, tá? Mas, eu acredito, está acima da 72 agora, a média está querendo inclinar para cima aqui, né? Então a 305 está aqui, elas ainda não estão na posição certa, a 305 e a 72, infelizmente, mas pode ser que isso vire logo, e ela passe a subir aí, buscar, quem sabe, num primeiro momento aí, os 45 reais, e depois, tem uma pequena resistência no 47, mas pode tentar buscar os 48 lá, tá? Então vamos ficar de olho nela aí. Não deu entradas ainda, eu espero que ela volte um pouquinho ainda, bato o pé mais no 305 aqui, para tentar algum sinal que me dê para que eu compre, mas por enquanto eu só estou olhando, tá? Hipermarcas. Hipermarcas também, sentindo resistência aí, Bater o cabeça aí, bater o cabeça aqui, vamos ver onde vai, tá? Por enquanto é ficar de fora, ficar olhando, quem comprou por aqui, ou comprou por aqui, né? Está com o stop aqui embaixo, ótimo, mantém o stop aí, não é o que se fazer na casa dos 14,80, um pouquinho mais, a 14,90, deixa eu ver exatamente aqui quanto é, qual é o peso dessa vela aqui, a mínima foi 14,90, 14,88, eu colocaria o stop para ela, tá? E aguardaria aí, para ver se ela sai também, dessa lateralizaçãozinha, eu posso chamar assim, porque, não superou aqui, não superou aqui, né? Então enquanto estiver dentro disso, está em uma pequena lateralizaçãozinha aí, né? E vocês podem reparar também, coincidência ou não, a 72 está aqui, e a 305 está aqui, então ela está entre as duas médias também, muito bem, Itaúsa, e TSA4, também, não está lateralizando, para mim está caindo, tá? Ela tem feito aqui, topos e fundos mais baixos, que os anteriores, então eu acredito que ela possa vir aqui, mais um pouquinho, se for seguir o padrão, e vai fazer um novo fundo, só que tem um complicador, 305 está passando aqui, para dar suporte para ela, então talvez, se o mercado ajudar, ela ou pode subir daqui, ou ela vem mais um pouquinho, bate o pezinho próximo aqui, da 305, e volta a subir, fazendo então, um pivô de alta aqui, e retornando para a tendência principal dela, que é de alta, que está subindo aqui, já faz alguns dias, né? Não é principal, né? Vamos ver o semanal dela? Um pouquinho. O semanal dela também não está muito bacana, né? Olha aí, bateu cabeça aqui, tinha superado aqui, bonito, né? Foi lá, a gente pode até traçar direto aqui, veio aqui, não fez fundo anterior, fez nova máxima, veio aqui, fez nova máxima, aqui ainda não fez um fundo anterior, então melhor stop para ela, 9,52, vai um pouquinho abaixo da média de 72 períodos aí, tá? Porque se ela passar isso, aí desconfigura essa subida dela, e a coisa muda de figura, né? Desconfigura a figura, exatamente isso. JBSS3. JBS também está vindo aí, tentou recuperar, bateu aqui próximo da 305, que eu falei que era resistência, desceu novamente, não tem entrada nesse papel, por enquanto, só olhando, tá? Lame 4. Lame 4 também caindo, não há o que se fazer, está fazendo sempre topos mais baixos, quer dizer, mais ou menos, aqui fez praticamente na mesma altura, aqui já foi mais baixo que o anterior, aqui está sendo mais baixo, os fundos aqui, esse foi mais alto, esse foi um pouquinho mais baixo, aqui foi um pouquinho mais baixo, aqui não, mas pode se considerar que ela está descendo, tá? Então se eu fosse traçar aqui uma linha de tendência de baixo, eu traçaria mais ou menos aqui, ou se tivesse algum outro ponto lá atrás, aqui assim, tá? Enquanto não superar isso aí, para mim está em baixa, tem que ficar olhando, não tem entradas no papel, tá? Essa foi Lame, então vamos ver LLX, L3, também continua caindo, sem comentários, só aguardar, tá? Lupa, Lupa 3 também caindo, não há o que fazer, estou aguardando aí um momento, para tentar alguma compra nesse papel, pegar uma, pegar uma, um repique, né? Por enquanto, estou olhando, MRFG3, nossa amiga Marfrig, também não deu entradas aí no papel, tem que aguardar, talvez amanhã, dê uma entrada aqui, tá? se fizer uma nova máxima, mas o stop vai ficar um pouquinho longo, tá? Mas, dá para se tentar alguma coisa, não em termos de risco ganho, né? Porque eu acho que não vai ter, né? Stop vai ficar um pouquinho longo, É, não vai dar, sabe pessoal? Porque aí já tem aqui em cima, a 72, né? Tem essas resistências aqui, mais ou menos, junto com a 72 aqui, depois tem essas resistências, todas aqui de trás, junto com a 305, só se o mercado subir muito forte, tá? Porque senão, eu vou ficar só olhando para ela, MRV E3, MRV E3, foi lá, deu 50%, deu 25%, veio, zerou aqui no 8,54, quem pôs aí? Quem deixou ali, no valor do stop, 8,19, 8,18, teria colocado, abaixo dos 8,21, ainda está no trade, tá? Mas eu já teria saído uns 8,54, porque ganhei aqui até 15,54, depois 11,63, então, acho que é 11,63, está ali, não dá para ver direito, 11,60, que seja, então seria um ótimo trade já, e como ela está abaixo dos atos 72,305, para mim isso aí está caindo ainda, tá? Embora não tenha feito ainda um novo fundo, vou torcer para quem nem faça, e volte a subir, né? Que ela venha só testar esse fundo aqui, olha, isso aqui é uma situação boa, ela vem aqui, sobe, depois vem testar o fundo, não passa do fundo anterior, e volta a subir, e aí sim dá para tentar alguma coisa, tá? Só que a cabeça do pivô dela, fica longo, né? Fica aqui em cima, nos 9,90, mais ou menos aí, né? infelizmente é assim, MRV E3, Natu 3, Natura, Natura também, continua caindo, não é o que se fazer, quem pegou aqui, foi estopado hoje, né? Ou já foi estopado antes, agora não lembro exatamente que dia deu entrada aí, 47,17, não é o que se fazer, é ficar olhando agora, tá pessoal? Tem aqui uma LTB, traçada aqui, pode não estar nem muito bem traçado isso, né? Porque eu posso até pegar o topo anterior lá, colocar mais ou menos aí, e puxar aqui esse lado um pouquinho mais para baixo, né? Ok, e agora aguardar que ela supere isso aí, esses topinhos aqui todos, né? Para a gente tentar alguma coisa, acima da 72 aí, antes disso, ficar olhando, tá? OGXP3, OGXP3, o que ela fez? Quem pegou ali nos 1,65, quem pegou aqui embaixo, nos 1,30, 1,33 por aí, na verdade, 1,30, né? Fez um ótimo negócio, já deu o que tinha que dar aí, por enquanto, realização parcial de lucro, e continua, agora, quem pegou 1,65, não, quem pegou 1,65, tem que continuar nela aí, tá? O máximo que vai fazer, é colocar no pé dessa vela aqui, o stop, em 1,44, tá? Mas eu deixaria lá embaixo, 1,18, quem não quiser correr tanto risco, já passa para 1,44, e se vier, veio, porque se tiver que subir também, vai daqui para frente, porque se retornar e ficar enrolando aí, é melhor cair fora e procurar um outro papel, né? O, S, X, B, 3, isso aí está acontecendo porque é notícia, né? Diz que está negociando parte da OGX e tal, não são os russos, agora são outros, né? Então, cada hora sai uma notícia aí para ela, então, a gente tem que tomar cuidado com isso. OSXB3 continua caindo, embora tenha feito um candle de indefinição aqui, uma vela de indefinição, vamos ver amanhã para onde vai, e tomar alguma decisão aí, porque não está querendo furar esse fundo da região dos 2,80, 2,90 aí, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. PDGR3, PDGR3, também está caindo, não é o que se falar, aguardar um novo momento para ela. Petrobras, Petrobras também, olha lá, está sentindo resistência aqui desse topo anterior, tá? Não há dúvida disso. Bateu cabeça por aí, está retornando um pouquinho, se pegar um pouquinho mais de força, vai bater cabeça com certeza na 305, e se passar disso, ainda tem esses topos aqui, né? Então, acho que até os 21 reais aí, a gente vai sofrer um pouco a Petro, tá? Mas pode ser que dê um tradezinho aí, né? Por enquanto, eu estou só olhando, tá, pessoal? Pomo 4, Pomo 4, está caindo, continua caindo, não há o que se fazer, furou aqui o fundo anterior, já estopou quem estava por aqui, já estopou quem estava por aqui, agora só quem está por aqui, que ainda não foi estopado na casa dos 2,54, tá? Tem que ficar por aí, e aguardar para ver o que vai acontecer. Talvez não chegue lá, né? Se reagir aí, mas por enquanto, tem que ficar olhando também só. S, B, S, P, 3. Sabesp, está aí, está vindo, não está sentindo suporte aqui nessa região, né? Vamos ver se ela consegue reagir daí para frente, tá? Agora, nós temos uma lateralização aí em Sabesp também, nessa região, temos que aguardar sair disso para tentar alguma coisa, né? Então, só olhando, tá? É se o ZB5 S, B5 também, olha, bateu cabeça nessa resistência, veio aqui, bateu o pé na 305, estopamos aqui no lucro no 7,24, agora vou tirar isso daqui daqui, que não tem mais sentido ficar aí, e agora temos que aguardar para ver para onde ela vai. Espero que passe esses dois topos anteriores aí, pegue força, volte, dê uma chance de entrar, né? Ou então venha bater o pé na 305 aqui, dê um sinal também para a gente. Por enquanto não tem entradas no papel. Team P3 Team P3 também já deu lá o 100%, falei que era só olhar e é o que eu estou fazendo. Por enquanto não tem entradas no papel também. Usi Minas Usi Minas também abaixo da 72, abaixo da 305, não há o que se fazer, estopamos no 0,0 aí nos 10,22, vamos tirar isso aí daí, 0,0 para a gente, vamos começar de novo, esperar uma nova oportunidade. Por enquanto estou só olhando. Vale 5 Vale 5 também tentou ser engraçadinha aí, mas sentiu resistência aqui nesse topo, justamente na média de 72 períodos, como vocês podem ver aí, está retornando um pouquinho, espero que volte aqui, teste o fundo anterior mais ou menos aqui nos 31, e volte a subir, bata a cabeça pelo menos na 305, num primeiro momento, que são justamente essas resistências aqui, né? Se passar disso aí pode tentar alçar voos mais altos. Por enquanto eu estou olhando, tá? Vamos voltar de novo para o índice futuro. Nosso índice futuro também aí está batendo a cabeça aqui, mais ou menos nessa LTB que eu tinha traçado, logo em cima dela tem a média de 72 períodos, então é uma resistência forte, que também tem esse topinho aqui nessa região. Pode ser que suba mais um pouquinho amanhã? Pode ser, pode ser até que passe um pouquinho aqui, né? Depois a gente vai ver o que fala, porque por enquanto o máximo que eu posso dizer é isso, se ela não retornar antes aí, para testar esse fundo aqui. Seria bom que ela viesse testar esse fundo e voltasse a subir, para fazer um pivô de alta aqui para a gente, para a gente poder tentar alguma coisa com mais certeza aí nela. Fora disso, eu tenho que acreditar que ela vai repetir o que ela fez aí para trás, que ela bate a cabeça e volta a cair, bate a cabeça e volta a cair, bate a cabeça, volta a cair, bate a cabeça e volta a cair. Ok? Então é isso pessoal, muito obrigado a todos, uma boa noite, até amanhã, não se esqueça aí, quem quiser participar do curso, por favor, inscrevam aí para onda3trader.com que eu passo as informações. Um abraço, até amanhã.